Forró da Gaia Toma o Viagra, toma o Viagra, bem ligeirinho e se você não faz mais nada Toma o Viagra, toma o Viagra pra você ficar durinho O homem velho quando pega, uma novinha bonita e cheirosinha, ele quer fazer amor Homem velho quando pega, uma novinha bonita e cheirosinha, ele quer fazer amor Chegar na cama é uma decepção, o velho falou filhinha acabou minha tesão Chegar na cama é uma decepção, o velho falou filhinha acabou minha tesão Se você não faz nada, toma o Viagra, toma o Viagra, bem ligeirinho e se você não faz mais nada Toma o Viagra, toma o Viagra pra você ficar durinho O velho disse pra ela, agora vou blochar e o que é que eu vou fazer e você tem que me ajudar Ela olha pra ele e diz assim meu velhinho, toma o Viagra pra ficar bem gostosinho Ela olha pra ele e diz meu velhinho, toma o Viagra pra ficar bem gostosinho E se você não faz mais nada, toma o Viagra, toma o Viagra, bem ligeirinho E se você não faz mais nada, toma o Viagra, toma o Viagra pra você ficar durinho A rocha mamãe Adriano Banda Show, Banda Show, Banda Show, Forró da Gaia O homem velho quando pega as novinha, bonita e cheirosinha, ele quer fazer a boa Chegar na cama é uma decepção, o velho de minha filha acabou meu tesão Chegar na cama é uma decepção, o velho de minha filha acabou minha tesão Chegar na cama é uma decepção, o velho de minha filha acabou minha tesão O velho olha pra ela, diz agora eu vou blochar, o que é que eu vou fazer e você tem que me ajudar O velho olha pra ela, diz agora eu vou blochar, o que é que eu vou fazer e você tem que me ajudar Tome, tome um Viagra, pra ficar bem gostosinho Tome, tome um Viagra Ela diz assim ó Tome, tome um Viagra, pra ficar bem gostosinho Tome, tome um Viagra e tome, tome meu velhinho Tome, tome um Viagra, pra ficar bem gostosinho Tome, 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 pra ficar bem gostosinho E tome, tome um Viagra, pra ficar bem gostosinho Tome, 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 tome meu velhinho Alô galera, Adriano Banda Show, Forró da Galha, é música nova E se você não faz mais nada, toma um Viagra, toma um Viagra bem ligeirinho E se você não faz mais nada, toma um Viagra, toma um Viagra pra você ficar durinho E se você não faz mais nada, toma um Viagra, toma um Viagra bem ligeirinho E se você não faz mais nada, toma um Viagra, toma um Viagra bem de letrinho E tome, 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 tome o Viagrinha, tome, 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 tome pra você ficar durinho E tome, 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 tome o Viagrinha, tome, 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 tome pra você ficar durinho Boa roda, Gaia! Segura o boi, amarra o boi Segura o boi, esse boi vai valer Segura o boi, amarra o boi Segura o boi, esse boi vai valer É de São Paulo, Vanderilson CD Música Faz esse boi, solta, atrapalha o banqueiro Me trouxe de um fazendeiro, do norte de Goiás O seu cartaz aumentou o mundo inteiro Só dá campão e vaqueiro, ninguém me pega mais E guru boi, amar o boi E guru boi, que esse boi vai valer E guru boi, amar o boi E guru boi, que esse boi vai valer Tô em um variadade, só de jogo, vai! Vai, vai, boi, levantando o poeirão E a desfaz da boi, me chama de cantão Vai, vai, boi, levantando o poeirão Vai, vai, boi, chega no boda! Vai, vai, boi, levantando o poeirão Vai, vai, boi, sem deixar raro do chão Vai, vai, boi, levantando o poeirão Vai, vai, boi, sem deixar raro do chão Que saudade das carreiras que eu já dei Da boiada que eu peguei, das quebradas do sertão Chote, baião, zangumba, chote, chateado Não forrode, que quebrada, acolhado E esse vai, vai, boi, levantando o poeirão Vai, vai, boi, sem deixar raro do chão Vai, vai, boi, levantando o poeirão Vai, vai, boi, sem deixar raro do chão Quando falo em gaia, todo mundo aumenta o tom Levo uma gaia pra saber se gaia é bom Quando falo em gaia, todo mundo aumenta o tom Levo uma gaia pra saber se gaia é bom Quem já levou, levante a mão Quem já recebeu, levante a mão Quem vai botar, levante a mão E agora todos corno dê um grito de emoção Quando falo em gaia, todo mundo aumenta o tom Quando falo em gaia, todo mundo aumenta o tom Levo uma gaia pra saber se gaia é bom É de São Paulo Wanderilson CD Mas tu é corno, 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 corno 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 É de São Paulo Wanderilson CD Tua mulher só vive botando gaia Vive por baixo, curtindo pra na praia Na tua casa tem som e ela tem E tu é corno e vive com ela também Larga de ser corno, mané Larga, larga Larga de ser corno, mulher Larga, larga Tua mulher já bota gaia em todo E desse jeito eu já sei que tu é larga E tu é corno, corno, corno Tu é corno, corno, corno E tu é corno, corno Tu é corno, corno, corno Tu é corno, 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 corno Tu é corno Olhe pra ele e diga assim Mas tu é corno, tu é corno, corno, corno Olhe pra ele e diga assim, meu amigo Você é corno, corno, corno e corno Olhe pra ele e diga assim Você é corno, é corno, é corno e corno Olhe pro seu amigo e diga assim Você é corno, você é corno Você é corno Você é corno, 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 você é cor O pessoal já está dizendo assim, que você é corininha, corininha Você é corininha, corininha, corininha O pessoal já está dizendo assim, que você já é corininha, corininha Você pode botar a gaia, mas não me deixe mulher, não me deixe mulher Arrume um, arrume dois, arrume três, arrume quatro, arrume cinco, arrume seis, arrume seto, arrume quinze, o que quiser Arrume um, arrume dois, arrume três, arrume quatro, arrume cinco, arrume seis, arrume seto, arrume oito, o que quiser Mas pode botar a gama e não me deixe mulher Não me deixe mulher, não me deixe mulher Pode botar a gama e não me deixe mulher Me deixe mulher Foi uma festa no Rio de Janeiro Cheguei primeiro no salão A macharada já me ajudava Chegava que ficava com a flor na mão A macharada já me ajudava Sozinha Chega meu velho, manda chora É de São Paulo Vandeilson CD Me perguntei se era comprometida Ela aí me respondeu que não Disse eu sou filha de base dele Tô afim do maqueiro, vou sair da solidão Disse eu sou filha de base dele Tô afim do maqueiro, vou sair da solidão Fiquei na festa com essa mulher Bebendo canto, acompanhando o morão Vou sair da caldeiro legal Puxa velho estirava como campeão Vou sair da caldeiro legal Puxa velho estirava como campeão Foi uma festa no Rio de Janeiro Até que primeiro foi o salão A macharada já me esperava A filhona que estava com a flor na mão A macharada já me esperava Sozinha que estava com a flor na mão Me perguntei se eu não comprometi Ela ia me responder no final E se eu sou filha de fazendeiro Tô a fim do banqueiro pra sair da solidão E se eu sou filha de fazendeiro Tô a fim do banqueiro pra sair da solidão Ô mulher, arruma suas mãos E o cavalo eu já mandei levar Vamos embora, a hora tá chegando Eu vou pra barbejar e vou te levar Vamos embora, a hora tá chegando Eu vou pra barbejar e vou te levar É de São Paulo, Vanderilson CD Chega! É a de YouTube, quando deixou Tô em um variedade, meu irmão Eu vou correr montado em Samen E você vai montado em Gabiê Olha, Corrindo, vamos ter cuidado O que o gado é pensado De Gilbando e Gê Olha, Corrindo, vamos ter cuidado O que o gado é pensado De Gilbando e Gê Chegando lá no parque de São José Eu vou correr de lua na mão Daquele boi, se queimar a faixa E pegar a cena e ser campeão Daquele boi, se queimar a faixa E pegar a cena e ser campeão Mas você é a mulher mais bonita E eu arrumei um sertão É uma morena dos olhos lindos Do cabelo fino e do cabelão É uma morena dos olhos lindos Do cabelo fino E aí, galerinha? E essa aqui é a nova do meu CD, viu? É música nova do meu CD Pra rapaziada a partir de agora E aí, Adriano Barajou Adriano Barajou Boa roda agora Vanderilson CDs O Moral da Lídia Saponeiro Saponeiro Puxa o pole Quero ver muita alegria Perto o dedo nesse pole Quero ver muita alegria Quero ver muita alegria Perto o dedo nesse pole Quero ver muita alegria É Adriano Barajou Orlando Produção E julgo CD O Moral da Lídia Bota pegado As meninas vai quebrando Rebolando até o chão Descendo, desce, descendo Vai descendo o pião As meninas vai descendo Vem quebrando até o chão Descendo, desce, descendo Desce bem o pião Os homens ficam malucos Os homens estão mudando Quando vê as gostosinhas Vai descendo até o chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão A menina vai quebrando Vai descendo até o chão Chão, chão Chão, chão, chão É Adriano Barajou Na multidão existe Chão, chão, chão Chão, chão, chão A menina vai descendo Vai quebrando até o chão Chão, chão, chão Chão, chão E a menina vai quebrando Chega papai É música nova do Adriano Barajou Vem lá Música, chão, chão, chão 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 É de São Paulo Música, chão, 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 chão O velho de 70 anos 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 O velho de 70 anos